Momomomoranguinho, momomomoranguinho, momomomoranguinho chegou Ela é especial, é cheia de doçura, seu toque é de arrasar Amiga sem igual, sua amizade é pura, você vai adorar Ela é demais, sua presença me dá paz Legal, curte, agora eu vou, momomomoranguinho chegou Menina doce, momomomoranguinho, moranguinho chegou Di, 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 divertida, dá, 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 dá um show Momomomoranguinho chegou Menina doce, momomomoranguinho, moranguinho chegou Quando a fada vem para ficar Os morangos estavam maduros e vermelhos e minha cesta estava quase cheia Ai, você viu, alguma coisa se mexeu Pode ser uma abelha ou uma... Minha nossa Oh, ei, pra trás, pra trás, pra trás Ai, acho que quebrei uma asa, não é? Está tudo bem com você? Está, quer dizer, não, ah, bem, eu não sei O meu nome é moranguinho, e esta é a pudim, e este é o rocamboy Margalo Luminosa, FPM, FPC FPM do quê? Fada Princesa do Mundo das Fadas, primeira classe Uma fada de verdade? O que está fazendo aqui, Margalo? Eu estava só tirando uma soneca, aí então aquela coisa me atacou e quebrei minha asa Está vendo? E, bom, você sabe, eu preciso voar, assim me sinto segura Agora, provavelmente, vou ser agarrada por um corvo, graças a essa coisa Precisa ir pra casa com a gente, e vamos cuidar de você até melhorar Não, não Hum, cuidar de mim, você disse? Até eu melhorar, hum Bom, eu não quero incomodar ninguém É o mínimo que podemos fazer Nesse caso, então, vamos Nós vamos cuidar de uma fada Quer comer alguma coisa? Bem, se não for causar muito trabalho Trabalho nenhum Um pedacinho de pão seria ótimo Com certeza E talvez uma fatia de queijo sobre ele Pode deixar E uma fatia de peru, se tiver Tudo bem Talvez um pouco de maionese também, alface, picles sem cebola e algumas azeitonas Sabe? Só pra acompanhar Uma sopinha seria perfeito Um pedação de bolo E eu já falei pra você que eu adoro sorvete Ah, talvez isso ajude a curar mais rápido a minha pobrezinha quebrada Então, sabe, desapareço do seu caminho Olha, você pode ficar o quanto quiser, Margalo Isso vai ser ótimo Ops, desculpe O que foi? Isso é a campainha Foi alguém que chegou Oi, oi, oi Você tá em casa, moranguinho? Onde é que você tá? Oi, biscoitinho Venha conhecer a minha nova amiga, Margalo Nossa, uma fada de verdade respirando Não é fácil encontrar uma fada nos dias de hoje Onde achou ela? Ela estava no meu pomar Olha só pra essas asinhas, elas realmente funcionam? Não, no momento, uma delas estava machucada e ela não pode voar Nada de voos pra mim De onde você veio? Seu nome é Margalo, não é? Eu sou do mundo das fadas Bem depois dos campos de morangos Eu sou responsável pela coloração das frutas Nossa, olha só, você sabia disso, hã? Eu pensei que elas crescessem desse jeito Não, esse é o meu trabalho Elas não seriam nada sem mim Seriam verdes e duras como pedras Se não fosse pela minha ajuda Mas como você faz isso? Vou contar sobre o meu método especial Morangos, necessitam de cuidado Morangos, tem que ser bem planejado Para ter um belo fruto Não pode ficar cansado Raízes, chega um resultado Assim Morangos, tem que ser bem preparados Morangos, querem ser admirados Com um pouco de trabalho Sempre muito delicado Colhemos morangos tão bonitos Assim Faço sempre do meu jeito Com amor trago alimento A terra é o grande elemento Que dá fruta ao crescimento Para tudo ser direito Clima tem que estar perfeito Se não tudo está desfeito E ninguém fica satisfeito Morangos, quando nascem são verdinhos Morangos, ganham flor devagarinho Quando o sol já vem chegando E uma fada sai cantando O fruto cresce, ganha um novo colorido Assim Sei que existem outras fadas Isso eu já ouvi dizer Mas quando se compara Nenhuma pode concorrer Meu morango é bem melhor Pode crer É porque sou uma fada corajosa É sim Sabe, eu estava pensando Você não gostaria de conhecer o resto da turma? Bom, por que não? Então vamos lá Esperem Eu não posso voar Vocês lembram? Ah, é claro, Margalo Sobe aqui Epa Uou Sem as asas tenho medo de altura Hum Me esperem aí, volto já Fiz na outra noite com o motor e tudo Deve ser do tamanho certo pra você Do que você acha? Bom Ótimo Ei, o que estão esperando? Ei, espere aí Espera Eu posso assar um bolo no formato de uma casa do tamanho exato dela O que você acha, amor? Além dela não é a fada mais legal do mundo? É, eu tenho algumas roupas de boneca que devem servir nela Obrigada por me apresentar a Margalo Tenho alguns pratos e panelas de brinquedo do tamanho dela Não sei como agradecer a todas vocês Tá vendo o que eu tô vendo, rocambole? Aquela asa parece perfeita pra mim Mais o que? Mas que barulheira é essa? Hum Eu sabia Não tem nada de errado com a asa Ela tava fingindo o tempo todo Ah, mas, mas o que foi? O que aconteceu, Pudim? É a Margalo Tem alguma coisa errada com ela? Você pode apostar O que? Ela é uma farsa, não é, rocambole? Ontem à noite, no meio da noite Eu e rocambole vimos ela voar Não tem nenhum problema com as asas dela Ela está se aproveitando de você, moranguinho Ah, Pudim Talvez você tenha se enganado Não foi a sombra de alguma coisa que você viu? Vem, a gente vai te mostrar Você vai ver como é verdade, moranguinho Olha Margalo, onde você está? Moranguinho, é você? O que aconteceu? Onde ele está? Já foi embora? Tá falando do quê? Daquele corvo horrível Mas que corvo? Tinha um corvo aqui ontem à noite Era enorme, ele era horrível Voou pela janela e tentou me pegar Não consegui escapar porque eu não posso voar Então me escondi debaixo da xícara E aqui fiquei a noite toda Foi isso que você deve ter visto, Pudim Um corvo Mas não foi Margalo, cuidado! Puxa, obrigada, moranguinho Acho que essa asa não está completamente curada, não é? E pensar que a Pudim achou que pudesse voar O quê? Ah, sei! Provavelmente ela está se sentindo excluída Mais perto, moranguinho Ela não é mais o centro das atenções Sabe? E aposto que isso está causando ciúme O que ela está falando? Tenho certeza que isso vai passar A gente tem que mostrar para moranguinho a impostora que ela é Isso é tão rápido quanto voar E muito mais legal Sai da minha frente! Pronto, bonito e confortável Oi, Margalo Obrigada, moranguinho Ar fresco e luz do sol vão ajudar a sua asa E sabe o que mais vai ajudar? Um pouco daquele bolo que você faz Margalo pra cá, Margalo pra lá Não dá, não posso mais aguentar isso Talvez nem tenha que aguentar Vem comigo Amor, a linda não vai se importar se a gente pegar algumas roupas dela Exatamente o que precisamos Alguns desses, uns daqueles, estes aqui Temos um trabalho a fazer Você quer mais alguma coisa? Ah, tô bem Por enquanto Se precisar, chamo você Ela não é linda? Ai, eu sei Ela é adorável Quando eu contar, três Um, dois, três Moranguinho Moranguinho, venha rápido O que foi? O que aconteceu? Margalo, você está bem? Moranguinho? É você? É você? Putin, rocambole O que está acontecendo? Oh, eles me assustaram muito E eu caí E... Oh, acho que eu quebrei minha outra asa Mas por que vocês fariam uma coisa dessas? Nós, nós, ele, eu, ela, você, bem... Talvez porque não tenha sido centro das atenções Mas isso já não foi muito longe Nós, eu, ele, eu, ela, eu, eu... Você se machucou, Margalo? Eu não tô nada bem Dá pra mover sua asa? Vamos, rocambole Acho que aqui não tem lugar pra gente Quer mais bolo de carne? Não, não posso Tenho que guardar espaço pra sobremesa Vocês viram rocambole e apudim? Não, depois do que fizeram com a Margalo Onde será que eles foram? Aqui é muito mais legal do que o lugar onde eu moro Ah, é mesmo? Aqui tem um ótimos amigos Diferente de lá Ah, vai, aposto que você tem muitos amigos por lá Não como vocês Não acho que as outras fadas gostam de mim Elas não gostavam da minha aparência Vocês sabem, meu cabelo e roupas Elas não me aceitavam Podemos ajudar você Podemos mudar sua aparência E fazer de você uma pessoa totalmente nova Uh, é mesmo? Vocês fariam isso? Podem Podem Rocambole Podem 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 Procurei vocês por todos os lugares O que estão fazendo? Estamos indo embora, moranguinho. O quê? Mas por quê? Não tem espaço suficiente pra gente ir lá, não com... Você sabe, é ela por aí. Ah, Pudim, sempre haverá espaço pra vocês dois, não importa o que aconteça. O que foi, rocambole? O que aconteceu com os morangos? A Margalo, ela não está colorindo os morangos. E agora eles estão morrendo. Pudim, rocambole, venham comigo até em casa, então podemos contar a ela. A gente vai, moranguinho, mas eu não esperaria muita coisa daquela Margalo. Vamos lá, rápido, nós não temos muito tempo. Biscoitinho, ovinha, onde está ela? Onde está a Margalo? Olha ela aqui! Então, o que você acha? Acho que tem alguma coisa errada com os morangos, Margalo. Morangos? Que morangos? Eles estão morrendo no campo. Eu acho que precisam que você cuide deles. Ah, moranguinho, olha, eu não acho uma boa ideia. Bom, isso faria a minha asa piorar. Mas o que vai acontecer com eles sem a sua ajuda? Não sei, talvez você é quem deva cuidar deles. Bom, tudo bem. Eu acho que posso tentar. Você tem que fazer isso tão cedo, moranguinho. É assim que a Margalo disse que fazia. Primeiro, pego água com os raios do sol da manhã e jogo nos morangos. Então, pego um pouco de orvalho. E molho os morangos com isso também. Qual é o próximo passo? Ah, é mesmo! O canto de um pássaro! Eu escutei um ali, moranguinho. Mas eu ouvi ali também. Por aqui. Como eu vou agarrar o canto de um pássaro? Eu não consigo fazer isso. Eu sei que é errado enganar elas, sim. Mas é tão bom o jeito que elas cuidam de mim. Eu não consigo parar. Eu... Eu sei! É você de novo! Pensa que me engana com essas roupas idiotas duas vezes. Posso fazer melhor do que isso? E essas penas falsas? Por favor, onde encontro essas coisas? E esse bico? Esse bico horroroso? Eu sei o que está fazendo. Você está querendo que ela me veja que eu posso voar, né? Mas isso não vai funcionar. Está me entendendo, seu... Você é um corvo de verdade! Ah! Suma daqui! Não! Socorro! Droga de vestido! Vamos, rocambole! Temos que ajudar! Socorro! Márgalo! Vem por aqui! Isso! Estão todos bem? Você viu o tamanho daquela coisa? Um monstro! Mas eu escapei! Voei como um vento! Voei! Oh? Voou? O que você acha? Eu voei! Acho que essa asa velha está curada depois de tudo, hein? Me desculpe, moranguinho! Vocês foram tão legais comigo! Não aguentei a ideia de ter que partir! O que está acontecendo aí? Qual é o problema? Ouvimos gritos! Márgalo! O que aconteceu com você? Acho que eu não estou tão linda como antes, não é? Acho que podemos ajudar! Vamos dar a você uma aparência muito mais real! É isso aí! Uma boa ideia! Vamos todas ajudar nisso! É o que vem de dentro, não de fora! O que disser é o que vale agora! Que te faz linda! O importante é o interior! Em cada gesto eu trago seu amor! Que te faz linda! Não há nenhum rostinho que possa ocupar o lugar de um coração! Alguém sempre ao teu lado é tão especial! É o começo da diversão! E diga um pouco mais! Trate as pessoas como iguais! E será linda! É um bom trabalho! É fundamental! Ser honesta! Você é natural! Te faz tão linda! Eu já te observei! Tudo que fez eu sei! Seu trabalho é sem igual! Você colaborou! Bunda te mostrou! Sua amizade é especial! Não tenha nenhum preconceito! Todo mundo tem o mesmo direito! E seja linda! Seja você sem existar! E muito longe vai chegar! E seja linda! Linda! Sempre linda! Ah! Os morangos estão muito lindos hoje! Moranguinho! Margalo! Olhe só os morangos, Margalo! Estão lindos, maduros e perfeitos graças a você! E graças a você, eu tenho novos amigos! Eu fui pra casa e comecei a me comportar do jeito que você falou! E adivinha, fiz tantos amigos que nem sei o que fazer com todos eles! Oi, Maranguinho! Que bom conhecer você! Oi! Oi, fadas do mundo das fadas! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto